A CIDADE NO BRASIL 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 MINHA CONTA NÃO INCENTIVA NA MORAL CERÃO DUMENTO O QUE INCENTIVA A BISTA É QUANDO CAI O PAGAMENTO ENTÃO É ESTA É MINHA MISSÃO A CONTA EU TENHO DE MONTE NEM TE CONTO CONTAS EMBAIXO COCHÃO EU QUERO SE FODA QUANDO CÊ RECEBE SEU PAGAMENTO VOCÊ DERRA PA' DEPOIS QUE ADIANTA TER O SEU PAGAMENTO E NA Piqueira GASTA COM K2 PORQUE NÃO É DE FAVELA PORQUE NÃO É DE FAVELA TEM QUALA EU VOU TE AVISAR FALOU QUE EU FUMO UM K2 DEPOIS VAI TER QUE PROFAR FUTIMOS HOMEM É UMA GONHA K2 É O FRAME DO VIDA QUE CÊ PASSOU VERGONHA VAMO LÁ VAMO ALTO E CONSCIENTE PARA UM SÓ CERCO BARULHOS, BARULHOS PRA QUEM GOSTÃO DAS RIMAS DO PENOR DO JOTA DINFERENTEMENTE BARULHOS, BARULHOS PRA QUEM GOSTÃO DAS RIMAS DO ING VAMO LÁ ALTO E PARA UM SÓ MENOR DO JOTA LÍMIT LEVANTE LEVANTA SÓ UMA MÃO E SEGURA PRA QUEM GOSTÃO DAS RIMAS DO MENOR DO JOTA LEVANTE MENOR DO JOTA MENOR DO JOTA MENOR DO JOTA MENOR DO JOTA MENOR DO JOTA